Você conhece o Godzilla? Esse monstro da ficção científica, o lagartão imenso que cospe raio laser, que destrói cidades, que emite radiação? Nossa, mas que cara mais sinóxi. E se eu te contasse que aquele monstrão existe na vida real? Bom, não é exatamente aquele bicho lá dos cinemas, pesando dezenas de toneladas e medindo centenas de metros, mas é meio que um representante do mundo animal. Calma aí que hoje nós vamos falar sobre as iguanas marinhas gigantes de Galápagos, ou o mini Godzilla que existe na vida real. Fica comigo até o final do vídeo, se inscreve aqui no canal, é rapidinho, não custa nada, me ajuda muito. E vamos começar a falar desse monstrinho que assustou até mesmo Charles Darwin, depois da vinheta. Antes de irmos direto ao bicho, permitam-me contextualizar sobre quem que é o tal desse Godzilla, se você não sabe muito bem que bicho é esse cara. Bom, ele é um monstro japonês da cultura pop, das telonas, do cinema, da ficção científica, que mais parece um lagartão imenso, que mede centenas de metros e que pesa dezenas de toneladas. É um lagartão imenso que cospe fogo e destrói coisas. E ele foi criado com o intuito de ser a personificação do medo das bombas atômicas, porque ele foi criado num contexto pós-segunda guerra mundial, onde existia toda aquela tensão dos países sobre o equipamento bélico dos outros países, principalmente as bombas nucleares, as bombas atômicas. Na história original, o Godzilla estava adormecido, dormindo no fundo do oceano. Aí, com a explosão de uma bomba atômica, esse animal acordou e foi matar a sua fome, comendo tudo que via pela frente. Aí saiu do fundo do mar aquele lagartão imenso e começou a destruir as cidades. Então, desde sua criação lá em 1954, o Godzilla vem protagonizando mais de 35 filmes. É muita coisa, né? E isso é que é render. E tem gente que ainda acha ruim quando eu pego um vídeo e transformo ele em dois. É, mas fazer o quê, né? Agora sim, né? Vamos falar do bicho que existe. Para isso, vamos viajar para o arquipélago, para o conjunto de ilhas de Galápagos, chamadas também das Ilhas de Darwin, que é, inclusive, um dos lugares que eu mais quero conhecer, principalmente para gravar aqui para o canal, né? Galápagos, Madagascar e Austrália. E essas petições só dependem de vocês se inscreverem e compartilharem no vídeo, hein? Haha! Vocês já devem conhecer a famosíssima iguana verde, né? Ou para a ciência, um nome muito difícil, iguana, iguana. Mas a iguana do vídeo de hoje é muito diferente dessa verdona que a gente já conhece. Sabe por quê? A iguana do vídeo de hoje é o único lagarto com hábitos marinhos e que se alimenta de algas marinhas. Olha só que coisa impressionante. Uma iguana adaptada para viver aqui, ó, no mar. Para nadar debaixo d'água e viver no mar. E o mais interessante desse animal, sabe onde é que ele vive? Ele vive no arquipélago de Galápagos, ou as Ilhas de Darwin. Inclusive, se você não sabe quem é Charles Darwin, ele é conhecido como o pai da teoria da evolução, principalmente por sua obra mais famosa, que é a teoria... Não, peraí. A origem das espécies, ou melhor, a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Olha só que coisa linda. Nosso amigo Charles foi um dos mais importantes naturalistas que já pisaram aqui na nossa Terra e que, ao meu ver, teve uma das mais brilhantes mentes científicas e que eu acho que ele merece um vídeo só dele aqui no canal, hein? Mas depende de vocês. E olha como Charles Darwin descreveu essas iguanas marinhas. Até ele ficou impressionado com o quanto esses bichos eram impressionantes, né? Muito diferentes. E ele disse o seguinte, que elas são grandes lagartos desajeitados e repugnantes que frequentavam as pedras de lava. São negros como as rochas em que rastejam. E eu os chamo carinhosamente de diabinhos da escuridão. E eles certamente vivem há muito tempo nessa terra. Palavras do próprio Charles Darwin sobre as iguanas marinhas de Galápagos. Por que esse animal é tão único, tão diferenciado das outras iguanas e de todos os outros lagartos do mundo? Por que será, hein? Bom, segundo vários especialistas, talvez esses animais vieram ao continente americano em jangadas naturais. Pedaços de madeira, de estroços ou pedaços de vegetação que estava ali à deriva no oceano. Esses animais vieram flutuando pelo mar afora e foram chegando aqui. Mas esses animais não conseguiriam ficar tanto tempo sem comer, né? Então eles começaram a se alimentar das algas marinhas. Olha que coisa incrível, somos os únicos lagartos que fazem isso no mundo inteiro. Mas para pegar essas algas marinhas, eles precisariam fazer o quê? Exatamente, mergulhar. Então, essa espécie consegue chegar até 15 metros de profundidade, mergulhando assim, ó. Não assim, porque elas usam sua cauda, seu rabão, assim, para ficar movimentando e conseguem chegar lá embaixo no fundo do oceano e se alimentar de almas. E o sal na água? Como é que eles fazem? O que é que acontece com esse sal? Olha só que adaptação impressionante. Essas iguanas, perto do nariz, aqui, ó, desenvolveram uma glândula excretora de sal. Como é que isso funciona? Quando o organismo dela acumula sal, esse sal não pode ficar, porque faria mal para o organismo, até desidrataria esse animal. Então, o que é que ela faz? Ela faz assim e solta um espirrão, joga um jato, assim, que quando a gente olha, a gente acha que é água, mas aquilo são sais cristalizados que não podem ficar no organismo desse animal. Então, ele espirra sal para tudo quanto é lado e não passa mal por causa do sal. Mas por que esse animal seria o Godzilla da vida real? Bom, basta a gente comparar. Olha aqui, aqui nós temos o Godzilla e aqui nós temos o nosso Godzilla, que são as iguanas marinhas de Galápagos. Olha como é que fisicamente esses animais parecem, e muito, até esses espinhos aí na região dorsal, essa carinha de mal, essas garras, se parecem muito, né? Tanto o monstro quanto o animal que existe de verdade. Dá até para a gente imaginar que o criador do Godzilla se inspirou na nossa iguana aqui, volta para cá a iguana, para criar o monstro japonês das telonas. Mas tem algumas diferenças. Obviamente, além do tamanho, dos superpoderes, do peso, aliás, essa iguana não é muito pequena não, tá? Ela chega a medir mais de um metro e meio, que é muita coisa para um lagartão. E ela não é tão diferente dele em alguns quesitos, como viver debaixo d'água, né? Como eu disse, elas têm essa capacidade única entre todos os lagartos do mundo. O Godzilla também, ele fica ali embaixo, até que explodou uma bomba nuclear perto dele, aí ele acorda e fica a pé da vida e vai tirar satisfação. Já a iguana, ela precisa voltar na superfície várias vezes ao dia para duas coisas. Para respirar, né? Porque elas não respiram debaixo d'água, elas não têm brânquias, elas não são peixes, não são mamíferos cetáceos, então elas precisam respirar fora d'água. E outra coisa, elas precisam tomar sol. Aí para que esse bicho precisa tomar sol? Bom, ele é pecilotérmico, isso significa que ele não consegue, por si só, manter e regular sua temperatura corporal. Então ele precisa de uma fonte de luz e calor, também conhecido como sol. Então esse animal fica aí, ó, em cima, vários animais inclusive, vira aquele amontoado de iguana assim, ó, em cima das pedras formadas pelo magma, né, pela lava, a lava sobre a água formou aquelas formações rochosas que absorvem muito calor. Então, ó, a pedra está aqui, a iguana fica aqui, o sol fica aqui. Então ela fica recebendo calor para o seu corpinho continuar realizando suas funções para digerir seu alimento, entre várias outras coisas. Então ela não vive necessariamente só debaixo d'água, ela tem que subir várias vezes para tomar sol, para regular sua temperatura e para respirar. E sobre as outras diferenças, além de tamanho, além de superpoder, essa iguana, ela pode representar algum risco aos seres humanos, igual o Godzilla consegue destruir, dizimar cidades, pessoas e tudo mais. a iguana, de forma alguma, aponta riscos para nós seres humanos. Primeiro, que ela só come alga, então ela não vai fazer mal algum. Ela pode, no máximo, espirrar sal em você ou te dar uma rabada se você chegar perto dela para encher o saco desse animal. Então, não importuna as iguanas, não. Veja quando eu for gravar com elas, aí eu mostro elas com muito cuidado para não estressar o bicho. Mas além de não representar risco aos seres humanos, essas iguanas sofrem ameaças pelos seres humanos. Elas estão ameaçadas de entrarem em extinção. Logo, essa espécie, né, tão impressionante, tão única no nosso mundo, está em risco de entrar em extinção. Por que isso acontece? Por causa dos predadores, né, como gaviões, como sei lá o que esse bicho vai encontrar? Na verdade, não. Os principais fatores que auxiliam nesse risco de extinção das iguanas marinhas galápagos são os seres humanos, quando eles levam cães e gatos, né, pets, por exemplo, para perto desses animais. Então, esses animais vão estressar as iguanas, vão quebrar os ovos, vão matar os filhotes de iguana, e isso dá um prejuízo enorme à perpetuação dessa espécie. Além de ratos, ratos também são uma grande ameaça às iguanas marinhas de galápagos, porque eles comem o ovo desses animais e podem transmitir doenças. E por que que outros animais tão maiores, assim, que essas iguanas não representam tanto risco? O que que acontece? Em relação à cadeia alimentar, né, um animal se alimentando de outro, essa iguana também se lave. Porque, segundo algumas fontes, a carne dessa iguana é extremamente salgada, então ela não seria nem saudável para os animais que fossem pré-dessa iguana e nem muito apetitosa. Então, a iguana está meio safe desses animais, como gaviões e águias, por exemplo, mas os animais de estimação e os ratos são os responsáveis pelo risco desse animal entrar em extinção. Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitando aí, né, esse hype meio atrasado do Godzilla vs King Kong. Inclusive, eu acho que semana que vem nós vamos falar alguma coisinha de King Kong, então fica aqui ligado no canal. Se inscreve aqui, não custa nada, aperta o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo, você será avisado. Inclusive, desculpa a demora, fiquei um mês ausente aqui do canal, eu estava resolvendo uns problemas comigo mesmo, mas estamos de volta. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de dar uma lida na descrição que eu sempre deixo umas coisinhas a mais para vocês. Então, dá uma lida ali na descrição, assiste outros vídeos do canal que vão aparecer, agora eu acho que eles já estão aqui, então clica nessa playlist, nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, te vejo aqui semana que vem. Muito obrigado, um abraço e tchau. E aí Tchau,